Fala pessoal, hoje vamos para o segundo plantão Roque, selecionei mais várias perguntas interessantes, vou responder a elas, acompanhem e venham debater com o professor Roque. Rodrigo Sleiman mandou algumas perguntas aqui, na verdade era uma, ele mandou sete, eu vou pegar uma delas para responder, senão eu vou fazer um vídeo inteiro só para a pergunta do Rodrigo. E ele pergunta sobre o Nagorno-Karabakh, que é aquela região de disputa entre a Armênia e a Azerbaijão, eu gravei um vídeo sobre isso, é um lugar muito interessante, esquecido, a região do Cáucaso, nós temos só três países ali naquela região, que é a Geórgia, a Armênia e a Azerbaijão, é um corredor energético, eu falo disso no meu vídeo, eu já fui, visitei o Azerbaijão, lugar muito interessante. E aí ele pergunta aqui, uma delas, das perguntas do Rodrigo é, se a Armênia é aliada da Rússia, por que ela deixou a Armênia apanhar? A Rússia, ela tem uma posição dúbia com as suas alianças, ela nunca entra com força total, porque ela gosta de alimentar todos os lados, principalmente numa região que ela considera da sua área de influência, ou da sua esfera de influência. A região do Cáucaso é estratégica para os russos e eles não querem perder a esfera de influência, não querem perder o poder que eles têm sobre, ou tiveram, sobre a região como um todo. Se ele escolhe em definitivo a Armênia e se posiciona totalmente do lado da Armênia, ele fecha a porta com o Azerbaijão e força o Azerbaijão em busca de um outro aliado, de um patrono maior para vir te salvar. Isso não é do interesse dos russos, eles não querem que tenham outras potências se posicionando contra ele em um confronto direto. Então, os russos ficam numa posição meio dúbia. Ah, não, eu ajudo vocês, Armênia. Mas também não é totalmente, não, Azerbaijão, você precisa de umas armas, eu também te vendo umas armas. Olha, eu estou aqui para te salvar se você precisar. Porque imagina se eu estivesse totalmente do lado da Armênia. Você ia estar em apuros e fica fazendo esse jogo. E essa é parte da estratégia geopolítica russa para estar presente e ter abertura com todos e mostrar que ele não tomou um lado totalmente, sempre deixando a esperança de que você pode trazer os russos mais para o seu lado. Isso impede que esses países vão buscar outros aliados que tenham que entrar com mais força ou com mais presença ou com mais determinação para salvar o seu aliado ali diante dos russos com o seu outro time. Então, essa estratégia de ser dúbia é muito comum. Os russos fazem isso não só no Cáucaso, eles fazem isso na Ucrânia, nos Bálticos, eles fazem isso no Oriente Médio com a presença na Síria e assim por diante. Isso é parte da estratégia da Rússia. O Cícero Pazei, ele escreve o seguinte, Eu não gosto de Israel, pois Israel massacra os países vizinhos tipo Síria, Palestina e Irã. Eu não acredito que Deus esteja com Israel e sim com todas as nações. Bom, tem várias partes aqui do comentário do Cícero. Claro, Cícero, ninguém é obrigado a gostar de nenhum país. Você pode não gostar de Israel. Agora, você só tem que ter certeza quais são as causas e razões por que você escolheu não gostar de um país. No caso que você diz aqui, que Israel massacra todos os países vizinhos, não é bem assim. Primeiro que o Irã, por exemplo, nem é um país vizinho de Israel e o Irã é um país com mais de 80 milhões de pessoas, uma civilização antiquíssima. Israel não está em guerra com o Irã e não massacra o Irã. E seria muito difícil de Israel conseguir massacrar o Irã. Ao contrário, o Irã, por exemplo, tem um programa nuclear e diz que iria riscar Israel do mapa, não aceita a existência de Israel. Então Israel, no caso, teme ser massacrada pelo Irã. Quanto à Palestina, existe um conflito. Um conflito entre Israel e os palestinos. Isso é produto desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Os dois lados estão em guerra, já tiveram vários confrontos e guerra é guerra. Existem massacres ou existem mortes de civis e mortes de combatentes. Guerra, combatentes vão morrer. Eu sei que as pessoas não gostam e ninguém está defendendo ou advogando ou exaltando a guerra, mas é um fenômeno da humanidade. Nós não conseguimos extinguir a guerra. As pessoas discordam de coisas, usam a violência para resolver os seus problemas. Isso faz parte da história da humanidade. Não foi abolida. Existem múltiplos conflitos no mundo. Os palestinos usam o terrorismo nesse confronto. O terrorismo ataca civis propositalmente. Tem uma distinção entre você atacar civis propositalmente e civis morrerem por consequência de um conflito que não seja a intenção matar aqueles civis. Então, a ideia de que massacra é complicada, é problemática, não é verdadeira. E quanto à Síria, Israel teve guerra com a Síria. A Síria atacou primeiro Israel. Hoje, esses dois países não estão em guerra. Também não tem massacre. Existem conflitos, existem choques pontuais. Os sírios faz tempo que não fazem nada muito contundente. Agora, com o problema do que está acontecendo na Síria, tem vários ataques que vêm do lado sírio, às vezes feito pela Síria, às vezes por forças do Irã que estão dentro da Síria. Esse assunto, obviamente, é um dos conflitos mais antigos e polêmicos e difíceis. Poucas pessoas sabem a história. É um conflito, é uma guerra. Pessoas morrem dos dois lados. É difícil você cravar essa conclusão que você coloca aqui, mas se você acompanhar os vídeos e os debates, talvez você possa ter uma opinião mais contextualizada do que realmente acontece nesse conflito. Sobre a questão de não acreditar que Deus esteja com Israel, existem múltiplas religiões, múltiplos deuses e cada religião olha e pensa e vê do seu ponto de vista. Então, é claro que o judaísmo acha que Israel é o povo judaico, é um povo escolhido, do mesmo jeito que o Islã acha que as regras, as leis e a doutrina islâmica é superior e melhor e é a correta, do mesmo jeito que os ensinamentos de Cristo para os cristãos são mais importantes e são os únicos verdadeiros e para os budistas, Buda é que fala a verdade e assim por diante. Então, quando você diz que você não acredita que Deus esteja com Israel, você deve estar respondendo a visão do que os judeus têm sobre Deus. Cada um tem a sua crença religiosa e todas as religiões têm a sua visão de quem está certo e de quem é o mais importante. não leve isso ao pé da letra, você pode achar que a sua religião está certa e a outra pode achar que a dela está certa e ok, ninguém precisa não gostar do outro por isso. O Igor Rodrigues, ele manda a seguinte pergunta, se o Biden for eleito, acha possível uma eventual aliança econômica, política, até militar entre a Rússia e o Brasil? Igor, o Biden já foi eleito, inclusive quando eu fiz um vídeo logo depois da eleição, várias pessoas incomodadas que imagina que aquele não era o resultado oficial, todos os estados já determinaram que o Biden foi eleito, o mundo não acabou, o Trump está lá, ele vai sair da Casa Branca no dia da cerimônia de troca de presidentes, está tudo correndo normal e todos aqueles alarmismos e escândalos e histerias não aconteceram. Está tudo certo, mas vamos para a sua pergunta. Uma aliança econômica, política e militar entre a Rússia e o Brasil? Econômica? Espero que sim. Política e militar? Espero que não, mas essa é a minha opinião, claro. É possível? Acho que é possível. O Bolsonaro recentemente postou um vídeo do Putin elogiando ele, as qualidades masculinas dele de resistência e força em relação ao Covid, etc. E é um sinal estranho, né? Porque o Bolsonaro estava tão próximo do Trump, com a perda do Trump e as divergências entre o Biden e o Bolsonaro, parece que o Bolsonaro foi procurar um outro aliado forte que não seja os Estados Unidos e deu uma sinalizada para o Putin. Não acho isso prudente, já falei porque China e Rússia são ditaduras, o Brasil não é uma ditadura, o Brasil é uma democracia. Não temo muito a ganhar com uma aliança política ou militar com nenhum desses dois, a não ser econômica. Econômica sim, a gente tem que ter relações econômicas com eles. E a Rússia, assim, não tem... o Brasil não é inimigo dos Estados Unidos, não tem porque ele se juntar com a Rússia porque o Bolsonaro não se dá bem com o Biden, ou não vai se dar bem, não sei o que vai acontecer. Mas eu acho que o Brasil não pode se afastar dos Estados Unidos, porque somos o novo mundo, estamos no mesmo continente das Américas, temos muito em comum e é a maior economia do planeta e é ainda o país mais poderoso do mundo. Então não podemos entrar em rota de colisão e confronto e imaginar uma guerra com os americanos. Talvez por isso que você fala de aliança militar, a Rússia vem salvar a gente ou ajudar a gente contra os americanos. Isso não é possível, não é plausível e não acontecerá num futuro próximo de forma alguma. Uma outra pergunta aqui do Igor Rodrigues, na sua visão, a famosa armadilha de Tussirides, que diz que um poder emergente sempre irá se chocar com um poder constituído, necessariamente irá se repetir entre China e Estados Unidos? Ou pode haver uma terceira via? Olha, Igor, dentro da teoria, da lógica geopolítica, dos estudos de guerra e estratégicos, não tem como um país ou haver uma troca de poderes ou de potências ou de hegemonias ou de supremacia de uma potência para outra sem conflito. Isso vai ser muito difícil. E não tem, eu não consigo vislumbrar a China aceitando a posição americana de comando ou de liderança do mundo sem entrar em choque. Eu acho que essa transição, se a China quiser ocupar a posição do topo da hierarquia mundial ou do sistema internacional, isso vai ser feito, sim, dentro da armadilha de Tussirides com um conflito. Tussirides falava do equilíbrio de poder, né? E aí quando uma das potências está ficando mais fraca, a outra olha como uma oportunidade para atacar. E a outra está ficando mais forte. Então, esse equilíbrio de poder de comparação entre poder relativo... Poder relativo, aliás, é diferente de poder absoluto. Poder relativo é você olhando para o seu poder em comparação com o outro. Se você acha que você está ficando mais forte, você começa a ficar mais saído, mais saidinho, mais arrojado. E o outro que está ficando mais fraco, ou se sente mais fraco, começa a ficar mais acuado. Lembra, o mesmo Tussirides que fala que uma das causas da guerra é o medo? Então, o equilíbrio de poder vai mexer com as percepções de medo e vai fazer o outro país agir. E essa ação, dada o tamanho do que está em jogo e todas as influências e interesses, eu acho que ela vai ser na base da força. Isso não quer dizer que é uma terceira guerra mundial ou que é uma guerra total. Essa é uma outra distinção interessante. Um dia que eu falo de estratégia de Clausewitz, ele faz uma separação entre guerra limitada e guerra total. E não necessariamente precisará ser uma guerra total entre China e Estados Unidos. Pode ser uma guerra limitada, como múltiplos conflitos ou guerras que nós temos no mundo que são limitadas. Aliás, guerras totais faz tempo que a gente não tem. A última foi na Segunda Guerra Mundial. Uma outra pergunta, na verdade não é uma pergunta, é um comentário aqui do Marcos Monteiro. Ele vira e fala assim, eu tenho uma inclinação para a esquerda e deixo isso sempre claro, mas vejo em você muita coerência e respeito. Pô, que legal Marcos. A gente vai divergir politicamente sempre. Aliás, todo mundo diverge politicamente, mesmo quem está no mesmo espectro ideológico. Dependendo do tema que você trouxer, as pessoas não concordam. Você não concorda com a sua mãe 100%, você não concorda com o seu pai, você não concorda com a sua esposa, namorada, seu melhor amigo. Ninguém concorda com todo mundo o tempo inteiro. Então, a gente tem que saber divergir e ouvir outras opiniões. É bom que você já consiga fazer isso. Quando você fala de política e geopolítica, a gente tem que ter algumas preocupações. Primeiro assim, existem opiniões, existem fatos e existem campos de visão de mundo, que são as ideologias ou são os seus posicionamentos políticos. E nenhum deles é a mesma coisa. Às vezes, a gente vai divergir por opinião, mas a gente não pode esquecer que existem fatos. E os fatos não são a minha opinião ou a sua. A gente tem que respeitar os fatos. E eles estão ali, foram colocados pela realidade lá fora e é o que é. A gente pode não gostar deles ou querer mudá-los, mas a gente fala sobre fatos. A gente tem opiniões que podem ser similares ou divergentes. E nós temos lentes, visões de mundo que são iguais ou diferentes. Então, se você conseguir separar essas coisas, a nossa conversa e o nosso debate aqui no canal e na sua vida vai ser mais fácil. Porque você vai entender que às vezes você vai mudar de opinião porque você foi apresentado a um outro ponto de vista, respeitando os fatos. E aquilo pode te fazer mudar de opinião. E ok, né? Ninguém sabe tudo. Você não tem toda a informação. E tem um vídeo meu muito bom sobre isso, sobre humildade. E eu falo principalmente da humildade intelectual. Não tem como você adquirir conhecimento e sabedoria se você acha que você sabe tudo. Se você não quer ouvir o que o outro tem pra te dizer, porque você já sabe tudo. Então, a postura pra você conseguir ouvir o outro é respeitar uma opinião divergente da sua, mesmo que você não concorde. Então, parabéns, Marcos. Gostei. Não importa qual é a sua ideologia aqui. O que importa é que você sabe ouvir, sabe entender o que é coerência e sabe respeitar. E bacana. Por favor, continue aqui no canal mandando perguntas e traga mais pessoas. Convidem outros pra vir aqui debater com a gente. Androide preguiçoso. Adorei essa pergunta. A geopolítica se aplica no espaço sideral? Tô louco pra fazer esse vídeo, que é a geopolítica do espaço sideral. Eu já estudei muito isso. Inclusive, tem um livro aqui, depois eu mostro pra vocês, chama Astropolitics, que é a geopolítica do espaço sideral, dos outros astros. Eu já fiz um vídeo sobre a economia do espaço. assistam esse vídeo, é muito legal quem gosta desse assunto. É assim, uma nova fronteira, é sair do planeta, é entrar numa outra dimensão, literalmente. E sim, existe geopolítica do espaço sideral. E ela já tá começando com a exploração econômica do espaço, que eu falo bastante nesse vídeo, com a privatização das viagens espaciais. Os Estados Unidos é o primeiro país a trazer iniciativa privada pra dentro da exploração disso. E o Elon Musk, o famoso empreendedor americano, dono da Tesla e da SpaceX, é um dos líderes dessa exploração econômica espacial. E isso tá ligado, sim, com a geopolítica do espaço, dos outros astros, incluindo Lua, outros planetas, sistema solar. E eu vou trazer nesse vídeo aí uma premissa, que é uma premissa muito parecida com o Mackinder, quando ele fala da sua tese de como dominar o mundo. E eu vou explicar pra vocês como dominar o sistema solar. É, eu adoro esse tema, porque, bom, primeiro que eu sou aquariano. Aquarianos adoram o espaço, adoram outros planetas. E eu adoro o espaço, eu adoro Star Wars, por exemplo. Interestelar e vários outros filmes de ficção científica que falam de outros planetas. E o meu maior sonho era a gente conseguir chegar em outros planetas, ainda eu em vida, e a gente receber a visita de seres de outros planetas. E começar essa troca, essa interação, saindo do sistema solar. esse tema me fascina. Então, quem gosta, depois vai ter vídeo sobre isso. O Bruno Saldanha, ele faz a seguinte pergunta. Ainda faz sentido um país entrar em guerra física com o outro? Ou é melhor apostar suas fichas em ataques cibernéticos, que são mais baratos de serem realizados, porém com estragos muito maiores? Essa pergunta tem tudo a ver com a essência da geopolítica, Bruno. Sabe por quê? As pessoas acham que a tecnologia superou a geografia. E não. Porque mesmo o mundo cibernético, ele depende da infraestrutura física, geográfica. Então, um ataque cibernético, às vezes, ele é um ataque físico a uma instalação, a um cabo submarino no meio do oceano. E você precisa de uma marinha para ir lá fisicamente cortar aquele cabo com um mergulhador ou com um robô. Então, você não pode separar o cibernético do físico. Claro, eu entendi a sua pergunta e cada vez mais a disputa tecnológica e a geopolítica vai estar no campo cibernético, sim. Mas, cuidado, o mundo digital, ele não superou o mundo real, físico, geográfico, terra, mar, montanha, rios. Nós ainda precisamos desses espaços, esses territórios. O cabo submarino, ele ainda passa por um oceano, por um estreito, para chegar e conectar a internet das Américas com a Europa e assim por diante. Então, sim, mas não esqueçam a geopolítica. Nós não dominamos a geografia. A geografia foi só esquecida. Diogo Barros tem uma pergunta interessante aqui. Qual a importância do Rio Mississippi para os Estados Unidos? Foi através dele que se desenvolveu toda a logística do país, principalmente no século 18 e 19. Rio Mississippi é o coração do começo da riqueza americana. É, talvez, o que a gente chame de Heartland dos Estados Unidos. O conceito de Heartland é um conceito do Mackinder. Eu falo desse conceito no vídeo da Rússia, geopolítica da Rússia. Assistam esse vídeo. Depois eu vou fazer um só sobre teorias, talvez. Mas o Rio Mississippi é de extrema importância e ele é o coração da riqueza americana. Quando eu fizer o vídeo da geopolítica dos Estados Unidos, vocês vão entender isso mais a fundo. Tim Maia morando em Tim Garden B. Faz um vídeo de geopolítica e vacina. Tim Maia, vou fazer geopolítica das vacinas. Que é diferente de geopolítica e vacina, mas geopolítica da vacina, vou fazer sim, eu já tinha pensado nisso. Felipe Asme, faz um vídeo sobre a geopolítica do mar do sul da China. Com certeza e esse vídeo vai ser uma parte do que é o todo da geopolítica da China, que é um país grande, difícil, mas dá para fazer só do mar do sul da China ou só da costa chinesa que é extremamente relevante para a geopolítica da China. Matheus dos Santos, se você fosse aconselhar um jovem de 18 anos que é apaixonado por geopolítica e com grande curiosidade em filosofia, mas não sabe como organizar esses atributos para criar um plano de carreira, o que você diria? Esse jovem está estudando para ingressar no curso de economia no próximo ano. Matheus, você é apaixonado e você quer trabalhar com geopolítica e com filosofia? Se você quiser trabalhar com filosofia, você vai ser um pensador, um professor, um escritor, essa é a atuação da filosofia se você quiser trabalhar direto com filosofia. Claro que filosofia é uma musculação, é um exercício para o seu cérebro e você pode fazer filosofia e vai te qualificar e te preparar para pensar melhor. Filosofia é o campo do conhecimento mais difícil de todos, é o mais profundo e exercita seu cérebro em níveis jamais vistos. Tudo que eu estudava quando eu fiz minhas faculdades não se comparava quando eu tinha que estudar filosofia. Eu fiz faculdade de filosofia. Então, estudar filosofia fazia todos os outros assuntos ficarem fáceis. Por isso que eu recomendo para todo mundo ler e estudar filosofia. Se você gosta, então faça faculdade de filosofia agora, já, não que a economia não seja boa nem legal, mas se ama isso, vai fazer filosofia porque vai ter uma utilidade muito grande para qualquer coisa que você quiser fazer na vida, a não ser que você queira ser um médico ou que você queira ser um engenheiro e trabalhar com coisas pontuais e específicas ou um advogado, se bem que até no direito se você fizer filosofia vai te ajudar, mas você vai ter que fazer a faculdade de direito depois para atuar como advogado ou juiz ou qualquer outra coisa da área. Você também fala da geopolítica, que você é apaixonado por geopolítica, geopolítica já é mais difícil de trabalhar, ou você vai dar aula ou você vai seguir uma carreira militar ou você vai seguir uma carreira no Ministério das Relações Exteriores como diplomata, você vai usar esse conhecimento para servir o público, para pensar uma nação, um país, porque a geopolítica é o tabuleiro do mundo, você está olhando para o tabuleiro e você pode ficar olhando como um analista, como um especialista, como um professor para ensinar e comentar, ou você pode trabalhar para governos e para países olhando para esse tabuleiro e percebendo o que está acontecendo e ajudando o seu país a se posicionar. Hoje em dia, até mesmo empresas precisam de pessoas com essas qualificações, dependendo do tamanho da empresa, uma Vale, uma Petrobras, precisa ter esse tipo de entendimento, esse tipo de profissional que faz leituras de cenários políticos ou geopolíticos, sem falar nas empresas de consultoria especializadas nisso como a Eurasia do meu colega, amigo e admirador Ian Bremmer, aliás, ele é um cara muito bom para vocês lerem, seguirem, até o canal dele que é o GZERO, inglês, ele é um cara que fundou uma dessas consultorias de análise de risco político que fala bastante de geopolítica, não a geopolítica pura como a gente fala ou como eu falo aqui no canal, mas ele fala de política internacional, sugiro olhar para o Ian Bremmer. Por hoje é só, pessoal, então não esqueçam de dar like aqui nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho, seguir o canal do Professor Roque e em breve farei mais, pegarei mais perguntas para responder, fica ligado e vídeos novos vindo em breve. Música Música Legenda Adriana Zanotto